Show do R Show do R Show do R É sensacional É sensacional Show do K Date As sensacional Show do K airport Sobe Konto Bem-vindos a show do R Eu sou o R E hoje nós estamos aqui com o nosso decimo primeiro episódio de Under Gods Heavy E aí, aqui é o zangado, não, enfim gente, estamos aqui hoje com mais um episódio, demorou para chegar, demorou 50 dias, 50 dias, já perdi a conta, enfim, se você está aqui de paraquedas, então clique no balão mágico aqui. Ah, um izinho, um izinho, catãozinho, agora todo mundo pode acompanhar melhor, o que aconteceu? Epa, voltei ao normal, o que aconteceu? É a máscara, espera aí, deixa eu tirar a máscara, espera, sai daqui, muito bem gente, demoramos tanto para trazer esse episódio, que teve uma avalanche de comentário caindo do céu, da terra, da esquerda e da direita, enfim, enfim, pessoal, finalmente vamos começar com o episódio por aqui, mas eu espero que vocês não se tenham esquecido, é 50 dias há muito tempo, o que é hora mesmo agora? Hora essa, é hora de se encher de determinação! Oi, oi gente, aqui é a Luana Bela, eu sou a irmã do R, eu também tenho um canal no YouTube, tenho um convidado especial nesse vídeo, e se inscreva no canal dele, o link vai estar aqui em cima, eu espero, estava muito ansiosa por esse vídeo, e é isso aí, é nóis, como vocês já me conhecem, é isso aí, um beijo bem-vindo para vocês. Muito bem gente, estamos de volta, exatamente da onde paramos, e gostaria muito de pedir desculpas, desculpas, faz 40 dias que eu não trago Undertale. É, você aí que está acompanhando, que não é, que não estava acompanhando o canal antes, e começou a ver essa série agora, em há pouco, vai saber que dia que você começou a ver agora, em há pouco, né? Enfim, faz 40 dias que eu não trouxe este episódio do 10 para o 11, então estamos aqui no décimo primeiro episódio para continuar, galera. E vamos começar, então, visitando este shopping aqui. Eu gostaria de esclarecer um detalhe importante, tá galera? Essa parte toda, eu já fiz, mas, aconteceu aquele lance do, meio que uma formatação, se eu posso dizer, e o jogo perdeu o seu progresso, então eu joguei tudo de novo, até aqui de novo, tá? Então estamos aqui de novo, e eu vou fazer tudo o que eu fiz de novo, mas relaxa, que nesses 40 dias, eu já esqueci o que eu fiz, tá? Basicamente, eu esqueci tudo, e vou acabar me lembrando agora, então vamos lá então. Olá, viajante, posso te ajudar? Vamos ver, é... O que você vende? Comprar. Tá... Hum, eu não lembro o que eu comprei, cara, nem lembro o que eu tenho no inventário, sabe? Isso aqui dá mais ataque, mais defesa, eu vou comprar isso aqui. Comprar bandana viril? Você comprou uma bandana viril? Isso aqui come duas vezes, eu vou comprar esse aqui. Compraram um birulito? Ah, tô carregando demais. Você está carregando demais. Mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Vender. Hã? Vender alguma coisa? Por acaso, você parece com uma loja de penhores? Eu não sei como funciona, de onde você veio, mas... Se eu começasse a gastar dinheiro com galhos velhos e curativos usados, eu estaria falido aí em um instante. Então não dá pra vender nada. Fala com ela. Fala lá. Quer conversar? Olá. Hã? Bem-vinda a Snowdin. Eu não consigo me lembrar da última vez que vi um rosto novo por aqui. Da onde você veio? Da capital? Você não parece ser turista. Você está aqui por você mesma? É, eu tô. O que fazer por aqui? Você quer saber o que fazer por aqui em Snowdin? Crubbies tem comida e a biblioteca tem informação. Se você estiver cansada, você pode tirar uma soneca na pousada. É logo ao lado. Minha irmã é a dona dela. E se você estiver entediada, você pode sentar lá fora e assistir aqueles escritos malucos fazerem suas maluquices. Há dois deles. Irmãos, eu acho. Eles apareceram um certo dia e se assentaram. Olô, qual que é interessante sobre os escritos aqui? A cidade ficou mais interessante desde então. História da cidade. Lembre-se das suas aulas de história. Há muito tempo, monstros viviam nas ruínas lá atrás na floresta. Para importar a história, nós todos decidimos deixar as ruínas e partir em direção a fim das cavernas. Pelo caminho, um povo peludo decidiu que gostava do frio e acampou em Snowdin. Ah, e não pense em tentar explorar as ruínas. A porta está trancada há muito tempo. Então, a menos que você seja um fantasma ou possa passar por debaixo dela, esqueça. Por isso então que o Snaptabook entrou. É o único que pode entrar lá, né? Sua vida. Ok. A vida é a mesma de sempre. Um pouco claustrofóbica. Mas todos sabemos lá no fundo que a liberdade está a caminho, não sabemos? E quando tivermos essa esperança, podemos erguer a cabeça e enfrentar as mesmas lutas dias após dias. Isso é a vida, não é? Enfim, quer comprar mais alguma coisa? Isso aí. Obrigado, monstros. Tchauzinho. Volte algum dia. Beleza, galera. Vamos agora então entrar no Inn. Então você é a irmã dela. Que legal. Olha o cachorrinho, velho. A mamãe disse que dormir pode recuperar sua saúde acima do seu HP máximo. O que é HP máximo? Bem-vinda a Snowdin. A primeira pousada de Snowdin. Uma noite é 80 euros. Claro. Vamos ficar. Ficar. Aqui está a chave do seu quarto. Tenha uma boa estalagem. Nossa, que horror. Que horror. Que... Olha o tamanho da cama do lado, gente. Não, para vocês terem uma ideia. A cama é gigantesca, mas olha o tamanho do corpo dos bichos. Os bichos têm tipo 40% o tamanho da cama, 30% o tamanho da cama, sabe? Nossa senhora. E aí, parece que você teve uma boa noite de sono. Ahn... Não. O que é incrível. Porque você ficou lá em cima só por dois minutinhos. Por que está o seu dinheiro de volta? Você pode me pagar se você for ficar a noite inteira. Porra, dá para subir? Não. Não. Bem-vindo, Snowdin. Quer tentar dormir de novo? Não. Olha se eu ficar de novo, velho. Ficar. Aqui está a chave. Boa noite de novo. Obviamente, a piada se repete, né? Reparado. Olha que horror. Nossa, vai ser músicas, cara. Tocucando. Jesus amado. Que horror, gente. Caiu até o chapéu aqui. De tanto desesperador que está isso aqui. Eu, hein? Caramba, você não tem jeito mesmo. Você ficou lá só por dois minutos de novo. Aqui está o seu dinheiro de volta. Não esqueça, tem que passar a noite para me pagar. Ai, ai, ai. Você vai falar outra coisa, garotinho? Me explica, monstro. Que que é HP máximo? Que que é HP máximo? Aí, repete a piada. Ai, ai, ai. Não quer andar até o outro lado da cidade? Experimente os túneis subnevâneos. Distribuídos eficientemente. E você? Aquela senhorita logo ali. Tem algo nela que me perturba? Esse aqui? Meu canelinho não é o mais fofo de todos? Bumbum são tão adoráveis. Terri. Eu acho que eu descobri. Não, espera. Deixa pra lá. Pô. Vai repetir a mesma coisa? Bumbum, bum, 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 bum. Terríveis baderneiros atormentaram o monstro do local decorando seus chifráforos. Então nós começamos a dar presentes para o tal monstro para que se sentisse melhor. Agora é uma tradição colocar presente debaixo de uma árvore decorada. É uma árvore cuidadosamente decorada. Alguns presentes estão interessados de Papai Noel para os locais. E ô, você também é uma criança, né? Eu sei por quê. Porque você está vestindo uma camisa listrada. Me pergunto se aquele esqueleto estranho é um adulto ou uma criança. Esta cidade não tem um prefeito. Mas se houver um problema, um esqueleto irá contar para uma dama peixe sobre isso. Isso é política. 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 Ah, não. Política. 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 Todo mundo está rindo e contando piadas Tentando esquecer nossa crise moderna Monotomia, superpopulação, falta de luz solar Eu me juntaria a eles, mas eu simplesmente não sou muito engraçado Pelo menos eu não ando por aí fazendo pum Todos nós sabemos que o subsolo tem problemas Mas sorrimos do mesmo jeito Porque, ora, não podemos fazer nada Então por que ficar de mau humor o tempo todo? Sorria, sorria Ai meu Deus Olha que tenso Vamos lá, por que que tenso? Só tem todos os cachorros que tentaram me matar até agora Tem um bicho com uma boca, meu Deus Tem um coelho com uma cara de... E tem dois pássaros E o Batman é um incêndio E o cara do lado da caixa de música é um cavalo Com quem eu começo a falar? Com o fogo, é claro Começa pelo pior de todos, né? Grubus disse que adoraria lhe oferecer um copo d'água Mas ele não toca nesse tipo de coisa Ele não vai te dar um copo d'água Não insista A capital está ficando muito lotada Eu ouvi dizer que seus residentes estão começando a se mudar pra cá Eu não quero que acabe com a nossa cultura local Mas eu adoraria ver alguns burgueses metidos escorregarem na neve É, manda ver A caixa de música está quebrada Você está quebrada? Por que está tocando música? Comida humana não é diferente de comida de monstro Ela faz coisas como estragar E quando você come Ela passa todo o caminho através de seu corpo inteiro Repugnante Eu adoraria experimentar um dia desses E eu ouvi dizer que eles têm coisas chamadas casas de banho também Não importa onde eu vou É sempre o mesmo cadáver Sempre as mesmas pessoas Socorro Eu quero novas bebidas e caras quentes Eu acho que o barmé é um pouco quente Pelo menos eles têm piadinhas Eu estou pensando seriamente em arranjar uma coleira de espinhos Para mostrar minha personalidade Ela diria algo como Põe uma cordinha e me leve para passear Por favor Por favor, me leva É melhor tomar cuidado com quem você sentar aqui, filhotinho Porque aquele grandão vai pular no seu colo e te dá muito amor e atenção Lembre-se, muito amor e atenção Nós somos sentinelas Nós somos sentinelas Mas não temos nenhum respeito Eu adoraria que os escritos não jogassem ossos Nós adoramos ossos Ah, ossos Fala alguma coisa Ele está jogando poker contra si mesmo Parece que está perdendo Eu joguei a linha para algumas garotas hoje Alguém me disse que há muitos peixes no mar Bem, eu estou levando isso a sério Eu literalmente vou sair com o peixe Eu acho que eu poderia pedir para sair com a Undyne Mas eu acho que ela já gosta de alguém Uhum Esses caras são parte da Guarda Real Um grupo militar de elite liderado por Undyne Ela é rude, barulhenta E dá uma surra em qualquer um que estiver em seu caminho Não é nenhuma surpresa que todas as crianças querem ser como ela quando crescerem Eu quero ser como Undyne também quando eu crescer Quem é Undyne, tá ligado? Tá, falei com todo mundo já Ai, ai, ai Você está de maluca Isso aqui é da hora Ela é maluca e da hora, né? Espera aí, vamos ver se tem mais coisa aqui Da direita, galera, tem A caixa de correio que eu quero ver Vamos ver por aqui primeiro Olá, bem-vindo à biblioteca Sim, nós sabemos A placa está errada Espera aí Está errado mesmo Poxa Esse olhar dos seus olhos Você é alguém com dificuldade de resolver Junior Jumbo, não é mesmo? Sim, graça Ai, mesma coisa Eu amo o jornal Há tão pouco para noticiar Que nós apenas o enchemos de quadrinhos e jogos Quando eu era mais jovem Meus professores me davam caças-palavras depois das tarefas Eu achava que era uma perda de tempo Mas olhe para mim agora Eu sou a criadora de caças-palavras número 1 do subsolo Ok Entendi, mas Vamos lá Caixa de correio cheia de cartas É uma caixa de correio transbordando cartas inúteis Essa caixa de correio está com o nome de Papaios Essa é do Papaios Para dar tradução Olha dentro Sim, está vazia Droga Está trancado Está trancado por dentro E aí galera Vamos voltar aqui Se não me engano tem mais cidade lá em cima Depois eu vejo que tem ali na direita Ei, vamos brincar de monstros e humanos Você não vai me fazer ser humano de novo Vai Ah, ser jovem novamente O mundo parecia ser sem limites Ah, que batida magnífica Se eu não atender Talvez eu consiga ouvir de novo Ah, minha paciência me recompensou Ah, minha paciência me recompensou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Desculpa Ah, meu Deus Ela está pegou orgasmos lá na direita Ah, meu Deus Está bom E agora O cachorro Que jogo maluco que tem aqui, velho? Vamos ver o que tem na direita, galera, porque praticamente já olhou a cidade inteira, né? Não sei, é que tem mais coisas na direita, parece que tem mais cidades na direita, né? Ai, caralho. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô achando que vai acontecer alguma coisa agora. Então, eu não quero tornar esse evento desse episódio, se for ter um evento ali agora. Vamos voltar aqui, né? Que eu li aqui. Você pode voltar pra cá, né? E é isso, galera. Fica um show do R Breve. Aqui, ó, 17, 15 minutinhos, mais ou menos, de vídeo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fica um show do R Breve. E fui. Salve. Humano, eu não posso ser seu amigo. Mas veja pelo lado bom. Eu posso ser um guarda real. É só eu te levar pra capital. Portanto, vamos lutar até a morte. Ou até eu capturá-lo. Então, esteja preparado pra encarar o grande e todo poderoso Papyrus. Mhé, hé, hé. No próximo episódio de Undertale, convidando o Papyrus pra um encontro. Que você esteja cheio de determinação. Olá, meu povo. Bem-vindo ao fim do vídeo. Sim, aqui é o fim do vídeo. Mas não se preocupe que eu tenho algo pra falar com você. Então, aproveitando que você está aqui, provavelmente, você está aqui, porque tem gente que já vai embora antes mesmo do vídeo acabar. Eu gostaria que você comentasse pro pessoal assistir até o final, ok? Ou deixa um tempinho embaixo no seu comentário, dizendo, assista essa parte, que é essa parte que eu tô aqui agora aparecendo e tal. Você marca o tempinho que você viu quando começa, ok? Muito bem, eu gostaria de falar pra vocês, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dando, pedindo o Detail, que vocês gostam da série, que vocês querem se encher de determinação. Eu também quero muito me encher de determinação, certo? Pois bem, eu gostaria de pedir um favor pra vocês. Esse episódio foi muito trabalhoso. Ele foi extremamente trabalhoso. Não é pouquinho trabalhoso, não. Eu tive que pegar várias vozes diferentes, peguei várias pessoas aqui, como você pode ver, tem algumas pessoas aí participaram no vídeo com algumas vozes. Não ficou 100% legal, às vezes, né? Depende muito do seu ponto de vista. Eu acho que ficou aceitável, pelo menos, né? Não posso seguir tanto de jeito que não fica fazendo dublagem, né? Eu tô praticando aquilo direto, então eu tenho mais ou menos uma ideia. Só que eu não sou um dublador ainda. Eu não sei interpretar um personagem 100%. Eu tento e vou tentando até conseguir fazer a voz que eu gosto, ok? Que eu acho que ficou legal pro vídeo. Eu gostaria de pedir pra vocês, mais do que um like, mais do que um comentário, eu gostaria que vocês compartilhassem, mostrassem pras pessoas que você gosta. Sim, você, jovem, garoto, gostou muito do vídeo? Conhece alguém que gostaria de assistir esse vídeo? Que talvez se entretenha que nem você se entreteve? Que daria risada por causa das piadinhas que o jogo tem, da dublagem também, que a dublagem entra na piada, né? Do jeito que interpreta. Você me ajudaria muito com o Pajan nesse vídeo, conseguindo visualizações pro vídeo, conseguindo trazer a série de Undertale de volta. Porque, pra quem não sabe, é muito trabalho pra ganhar pouquinho. Eu ganho por visualização. Sem falar também que tem gente que usa Adblock, que é um aplicativo pra você não ver comercial. Quem faz isso comigo tá me matando. Não tá querendo ver meu conteúdo de graça. Gente, isso aqui não é jogo, é vídeo. Eu gostaria que vocês só vissem um comercialzinho besta pra me ajudar aqui. Seria bem legal, né? Eu sei que o que eu tô falando aqui é bem chato, é bem assim... Pô, faz isso, por favor, se ela quer pra me ajudar. E aí o cara não quer ajudar, só quer curtir a vida, assistir vídeo. Eu te entendo. Eu também fui assim. Hoje eu não uso Adblock, tá? Eu vejo todos os vídeos com a maior paciência do mundo, pulando os comerciais. Tem até comercial de 15 segundos que não dá pra pular. Meu Deus, que raiva. Mas eu vejo. Eu vejo. Eu não curto usar Adblock. Adblock, eu sei que é um negócio chato você ver aqueles comerciais que o pessoal deixa. Mas aquele é o ganha-pão do youtuber hoje. Você não precisa pagar pra ver meus vídeos por causa daquilo. Você não precisaria pagar meus vídeos por causa daquilo. Se chegar o YouTube Red, e o YouTube Red, sei lá, me chamar pra fazer uns vídeos pagos, cara... Seria bem melhor, não seria? Que aí vocês teriam que comprar meus vídeos. Só que eu não sou tão conhecido pra entrar no YouTube Red e sair cobrando por vídeo. Provavelmente vai existir um sistema mais pra frente que você pode pagar pra não ver comercial. O que não faz sentido, porque você tem um Adblock pra isso. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Mas gostaria meio que fazendo um papel de Patreon, né? Seria um Patreon da vida. Eu não uso Patreon por várias razões, tá? Primeiro porque... No começo eu queria, só que eu percebi que o que eu tava fazendo não era certo. Na minha opinião, eu mudei de opinião muito rápido. Eu percebi que eu tava fazendo algo, sei lá, absurdo, entendeu? Então eu prefiro não cobrar vocês, deixar vocês verem de graça. Tudo que vocês precisam fazer é ver o comercial. Veja o comercialzinho que já tá bom, ok? Outra coisa. Por favor, realmente divulgam o vídeo. Quando eu falo divulgar, é pra compartilhar. Manda no seu Facebook, no Twitter. Não esquece do like. Não precisa favoritar. Favoritar é só pra quem quer ver de novo. Se você quiser favoritar, favorite pra você mostrar pro seu amigo mais tarde. Pra você quiser rever, assistir mais tarde. Esse tipo de coisa assim. Não tem problema, ok? Você quer mais vídeos de Undertale? Vai ter que deixar muito like nesse aqui. Vai ter que conseguir muita visualização nesse daqui. Você tá entendendo? Você vai ter que me ajudar. É chato o que eu tô fazendo? É chato. Mas eu tenho um trabalho imenso e bem mais chato do que esse aí que você tem. Entendeu? Fazer o vídeo que eu tenho que fazer é um trabalho do cão. E olha que tem cão nesse episódio, hein? Pois bem, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o meu lado, ok? Por favor, me apoie nesta causa do meu vídeo aqui. Se vocês conseguirem, eu ficarei muito feliz e agradecido. Então, já vou agradecendo antecipadamente, certo? Muito obrigado a todos vocês que andam me apoiando, andam me seguindo, andam me admirando. Não precisa me admirar e ficar pedindo salve, tá? Eu não gosto de salves. Já vou avisando pra vocês. Eu não dou salve, eu sou que nem um não salve. Eu dava salves, eu achava legal no começo, mas resolvi parar. Então não adianta ficar pedindo salve pra mim, ok? Eu prefiro que você se encha de determinação! Não, vamos fazer direito que ficou chato isso daqui. Eu prefiro que você se encha de determinação! Ver o sorrisinho bonito do Cés me enche de determinação! Olhar os vídeos do R me enche de determinação!